Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 114 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 7 ao 9 do segundo livro das crônicas, vamos a leitura? Capítulo 7, a glória de Deus enche o templo. Quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A conclusão da solenidade. Então, o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, bem como os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para eles louvar o Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque no altar de bronze que Salomão tinha construído, não cabiam os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Nesse tempo, Salomão celebrou a festa durante sete dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amat até o rio do Egito. No oitavo dia tiveram uma reunião solene, porque por sete dias haviam celebrado a consagração do altar, e a festa durou mais sete dias. No vigésimo terceiro dia do sétimo mês, o rei despediu o povo para suas tendas, e todos voltaram alegres e de coração contente, por causa do bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. A aliança de Deus com Salomão. Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eu humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, fazendo tudo o que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo, Nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos que eu lhes prescrevi e se servirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei ao meu nome e tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará, Por que o Senhor fez isto com esta terra e este templo? E a resposta será, Porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles este mal. Capítulo 8 As demais atividades de Salomão Ao fim de vinte anos, Salomão havia terminado a casa do Senhor e o seu próprio palácio. Ele também reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois Salomão foi a Amat e Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadimor no deserto e todas as cidades armazéns em Amat. Reconstruiu também Bet-orom de cima e Bet-orom de baixo, cidades fortificadas com muralhas, portões e ferrolhos. E também Baalat e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, todas as cidades para os carros de guerra, as cidades para os cavaleiros, e tudo o que desejou, enfim, construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos Eteus, Amorreus, Ferezeus, Eveus e Jebuseus, e que não eram de Israel, e aos seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, esses Salomão reduziu a condição de trabalhadores forçados até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar para ele como escravo. Os israelitas eram homens de guerra, seus comandantes, chefes de seus carros de guerra e de seus cavaleiros. Estes eram os principais oficiais que o rei Salomão tinha, em número de 250 que presidiam sobre o povo. Salomão trouxe a filha de Faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois disse, minha esposa não morará no palácio de Davi, rei de Israel, porque os lugares em que entrou a arca do Senhor são santos. Então, Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar que havia edificado ao Senhor diante do pórtico. E isto, segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, três vezes por ano, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Também, conforme a ordem de Davi, seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios. Também dispôs os turnos dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos a cada porta, porque esta era a ordem de Davi, homem de Deus. Não se desviaram do que o rei havia ordenado aos sacerdotes e levitas, em coisa nenhuma, nem no que se refere aos tesouros. Assim, foi executada toda a obra de Salomão, desde o dia em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor, até o término da construção, e assim foi concluída a casa do Senhor. Depois, Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, a praia do mar, na terra de Edom. Por meio de seus servos, Irão enviou navios e marinheiros conhecedores do mar. Eles foram com os servos de Salomão ao Fir, e de lá trouxeram mais de 15 toneladas de ouro que entregaram ao rei Salomão. Capítulo 9 – A Rainha de Sabá visita Salomão Quando a Rainha de Sabá o viu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias de ouro em abundância e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão. Ele expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que Salomão não pudesse explicar. Quando a Rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os trajes deles, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si e disse ao rei, É verdade o que eu ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava no que se falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. Você supera a fama que eu ouvi. Felizes os homens à sua volta, e felizes estes seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no seu trono como rei para o Senhor, seu Deus. É porque o seu Deus ama Israel e quer estabelecê-lo para sempre que ele o constituiu rei sobre este povo, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei quatro toneladas de ouro, grande abundância de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais houve especiarias como as que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os servos de Irão e os servos de Salomão, que tinham trazido ouro de Ofir, trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o Palácio Real, bem como arpas e liras para os cantores. Nunca antes se tinha visto madeira como esta na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além do equivalente ao que ela lhe havia trazido. Então ela voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. As riquezas de Salomão O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes. Também os reis da Arábia e os governadores desta mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7 quilos e 200 gramas de ouro batido em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 3 quilos e 600 gramas de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro ligado a ele. De ambos os lados do assento havia um braço e a figura de um leão junto a cada um dos braços. Doze leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro, eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Nos dias de Salomão não se dava nenhum valor a prata, porque o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Irão. De 3 em 3 anos, os navios voltavam de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo queriam ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Salomão tinha 4 mil cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra, e 12 mil cavaleiros, que colocou nas cidades onde mantinham os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. Salomão dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. O rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão em Cefelá. Importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. A morte de Salomão Quanto aos demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história de Natan, o profeta, e na profecia de Aías, o Silonita, e nas visões de Ido, o Vidente, a respeito de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém, durante 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.